No vídeo de hoje vamos trazer uma receita de encher os olhos. Vamos fazer uma deliciosa carne na chapa. Que maravilha! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vamos precisar de 500 gramas de carne. Aí vocês podem cortar ela mais ou menos desse tamanho. Vou temperar ela com dois dentes de alho amassado. Já com uma pitada de sal. Aqui eu estou usando o contra filé, mas você pode usar a carne de sua preferência. Vou usar também uma cebola cortada em meia lua. Um pedaço pequeno de pimentão verde, outro de pimentão amarelo e também de pimentão vermelho. Um tomate cortado em tiras. Algumas tiras eu tirei a semente para enfeitarmos o prato no final. E umas 200 gramas de mandioca cozida. Mas não podem deixar cozinhar muito, tem que ser mais firme. Unte a panela com um fio de óleo. E já pode colocar a carne para ela ir dando uma selada. Aqui eu estou fazendo ela na chapa, mas você pode fazer em qualquer panela ou até mesmo na frigideira. Eu já quero aproveitar aqui para mandar um super beijo para Maria Conceição, que nos acompanha de Trindade, em Goiás. Que sempre está curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Faça como ela e siga a nossa página. Postamos vídeos todos os dias. Agora, aqui eu já vou tampar para aproveitar essa água que ela vai soltar, para ficar bem macinha a nossa carne. Gente, olha a quantidade de água que ela solta. Por isso, não precisa se preocupar. Em um outro vídeo, nós ensinamos como fazer uma costela, que é assada na panela de pressão sem colocar água. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês aprenderem essa receita de como fazer costela assada na panela de pressão sem colocar água. Continuando aqui, depois da água já ter secado bem, vou acrescentar uma pitada de tempero baiano, uma colher de sopa de molho shoyu. Vou deixar dar mais uma secada. Aqui, vou colocar a metade da cebola para dourar bem. E vou deixar a outra metade para colocar depois, para ela ficar mais al dente. Vamos tampar um pouco, para ela dar uma desidratada. Ela já solta mais água, tá vendo? E com isso, nossa carne vai ficando macinha. Depois de ter secado mais a água, vou colocar o restante da nossa cebola. Tá vendo como a primeira praticamente sumiu na carne? Vou colocar a metade do tomate e os pimentões e deixar dar uma desidratada. Ah, e se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos todos os dias. Olha como isso está ficando, gente! Que maravilha! Agora, vou colocar a mandioca. E para finalizar, cobrir com a mussarela. Se você não for servir na mesma panela que fez, transfira para outro refratário, coloque a mussarela e deixe tampado, para a mussarela derreter. Por aqui, eu vou deixar na chapa mesmo. E vou colocar o resto do tomate aqui por cima, para dar um novo visual para o nosso prato. Gente, olha isso como ficou! Agora, é só se deliciar. Podem fazer aí na casa de vocês, que eu super recomendo. Será um sucesso! Gente, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!